Defensa e Pro Tecidos apresenta a oitava temporada do Pesca Show Podcast, um oferecimento de Security Proteção Veicular Fishing Trip Brasil, as melhores trips de pesca Proaventura, câmeras de ação BRK Fishing, vista seu mundo Varas Lumes, time pirata SA Solar Energy, economia e sustentabilidade Titã Boias, arremesso de milhões Albatró Sishing, seu melhor companheiro de pesca Massa da Boa, time MDB Soft Cut, tabas personalizadas Garimpos do Sul, cultelaria Feirão de Carnes Afoncina De Goiás, condimentos com gostinho de fazenda Aceso, carvão de alta performance Comigo, o Pesca Show Podcast começando naquela energia sempre em vibração Direto do canal do YouTube, todas as segundas-feiras às 21h ao vivo Pra você Ainda tem também a TV Franca sempre retransmitindo o carinho da gente todos os domingos Obrigado a galera de Franca e Região SDP TV por todo o Brasil, por todo o mundo Pro streaming, a galera curtindo a gente também E o Pesca Show correndo trecho por todo o Brasil Não pode parar Porque a gente vai buscar sempre aquele conteúdo incrível Novidades, novos trechos E você já viu aqui Porque nós mostramos o primeiro episódio dele E hoje Vai mostrar o segundo episódio incrível De um pesqueiro na cidade de Guapirama Um pouco mais de 4 mil habitantes No estado do Paraná Esse pesqueiro chama Tsunai Incrível Nós fomos lá pra conferir O que estava acontecendo Porque a galera pediu demais pra ele já inaugurar o lago A estrutura na época não estava pronta Porém agora que o programa já está indo ao ar A estrutura está toda pronta Restaurante incrível Todo arrumado Mas nós fomos lá no Selvagem No lago Pescar Imagina um lago Com mais de 250 metros de arremesso Com uma pesca mista Entre peixes amazônicos Tanto no pincho Quanto naquela forma da cevadeira incrível E já que nós estamos falando de cevadeira Nós estamos falando do arremesso de milhões É, meus parceiros da Titã Boias estão aqui hoje E por que eles estão aqui? Porque nós vamos contar essa história Uma história incrível De um produto incrível Não é só porque eu assino Por que eu peço? Porque nessa oitava temporada Cada boia que afunda É um troféu na ponta da linha E aí, safadão? Vambora! Pesca chão está no ar Solta a vinheta aí! Pesca chão está no ar 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 chamado Titã, criaram umas boias incríveis de mercado, eu sou suspeito pra falar porque eu já sou parceiro como vários parceiros de Pro Staff que estão, um time de milhões que a gente fala, né, que vocês realmente acreditaram, que vieram junto a esse projeto nós vamos contar um pouquinho da história da Titã como chegou no mercado, como tá acontecendo é assim, a gente fala em tão pouco tempo, mas ninguém vê todo esse projeto antes, né todo mundo fala, ah não, foi muito rápido ninguém vê o tamanho do projeto pra chegar a realização pessoal de um sonho, né, conta um pouquinho Alex conta um pouquinho, Alex, conta um pouquinho pra gente aí, vamos lá Então, o projeto nasceu da paixão da pesca mesmo que a gente sempre teve desde criança, que o pai nosso levava a gente pra ir pescar, lambari de miçanga Isso, era isso aí, era a tilápia na represa Billings e ali que nasceu o amor pela pesca, né e caminhamos até aqui tínhamos o trabalho nosso só que esse ano a gente falou vamos fazer alguma coisa que que a gente gosta de verdade vamos partir pra pra pesca, porque é uma coisa que a gente já gostava então a gente queria Já criamos um modelo de negócio perante o que gosta também, né Exatamente, é usar o nosso conhecimento de anos e empregar naquilo que a gente gosta de fazer que é pescar e aí nasceu a Titan Boy nasceu agora em janeiro desse ano é uma empresa nova mas que a gente traz muita bagagem nela do conhecimento nosso em outro setor que é a indústria pra aplicar na pesca Eu vou pegar no meu balde personalizado aqui já top demais rapaziada mostrar pra vocês entenderem o que a gente tá falando nós estamos falando de uma boia eu vou até abrir aqui pra vocês entenderem eu peguei a anaconda que é a maior do segmento deles pra vocês entenderem é uma boia qual que é o diferencial ela é a acoplada que fala que é a palavra certa o formato da aerodinâmica junto com a a chumbada então é injetado de uma forma onde a aerodinâmica fica de uma forma melhor pra remesso além disso tudo nós estamos falando sobre durabilidade designer e tecnologia então isso é diferenciado rapaziada eu sou prova viva disso eu e um grupo de milhões de pro staffs que são incríveis um time incrível né com todo cuidado técnico aliás o que é legal vocês tiveram um cuidado brilhante pra criar o sistema das boias servadeiras né exatamente a gente quis quis fazer diferente do que tinha engenharia 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 mesmo então que a gente quis agregar um produto com beleza claro mas com muita funcionalidade e durabilidade também e eu tô falando de durabilidade mesmo rapaziada olha aqui não quebra ele pode deformar ele volta pro lugar dele depois e bora lá e o que é legal nos arremessos que eu andei fazendo nos testes quando a gente fez a parceria o que foi legal a gente vê que a ceva realmente sai do copo isso é bem é isso que é o diferencial você quando arremessa a cevadeira primeira coisa equilíbrio né porque eles criaram quatro tamanhos diferentes de boias quatro tamanhos de gramatura então fizeram uma forma da boia menor cascavel uma boia mediana que nós estamos falando da coral nós falamos de uma boia cobra que é a cobra onde que é praticamente aquela coisa entre ter a maior e não ter a maior né exatamente aquela boia realmente que a galera praticamente entre a coral e a cobra é o que mais querem ter porque falam não a boia é muito grande a boia é muito pequena então é um equilíbrio de distância de gramatura que faz aquela aquela coisa onde o peixe tá mais manhoso pra puxar a boia né exatamente e fizeram o sistema da anaconda que é aquela que ceva bastante e quando você pega grandes lagos também ajuda demais pela quantidade de ceva e longos arremessos com várias com queces maiores pra poder arremessar né então é isso então vocês pensaram desde o começo um formato como pescadores o que vocês queriam pra vocês né é a gente adaptou na verdade a os quatro modelos a você ter uma gama de dias de pesca por exemplo ou pesqueiros diferentes também você tem um pesqueiro que o lago não é tão grande que é menorzinho você quer usar um equipamento mais light alguma coisa você vai usar cascavel que é menor certo e o peixe com pouca ceva ali quando eles estão selecionando muito a pouquinha ceva vai te dar mais chance de pegar um peixe nessa condição e aí foi subindo né a coral que já tem um arremesso muito todas elas tem um arremesso muito bom e a coral ela já leva um pouco mais de ração que a cascavel também com arremesso muito preciso longos também a cobra já é uma uma boia maior que já leva mais ração pro peixe com arremesso muito longo a cobra eu digo que é a nossa boia que mais é o carro chefe de arremesso longo com uma capacidade já boa de ração e a anaconda que é aquela boia que onde cai deixa ração e chama o peixe do lago inteiro ali quando eu recebi os produtos logo de cara esse programa de hoje eu quis conciliar junto com a participação deles porque dentro do Tionai é um lago de longo arremesso esses lagos hard que a gente chama né nesse contexto aí é onde a gente fala que a gente precisa de uma boia com aerodinâmica boa com arremesso bom lógico que tudo tem um equiparato da coisa né entre carretilha discutível que eu uso albatros que é indiscutível com a black snake usando os pesqueiros uma carretilha BG que realmente tem um arremesso incrível as várias lumes indiscutível que eu estava usando power carbo entendeu só que o que acontece existe um fator inclusive aquela pecinha que fica atrás do equipamento a gente brinca mas é verdade então existe toda uma técnica pra isso mas o que que acontece o que que eu reparei eu reparei que cada alcance arremesso que eu fazia fazia com que eu gravo um dia real de pesca eu não fico que nem algumas pessoas gravam que é o pitam por isso três quatro dias pra fazer um programa eu gravo que sai no dia e assim como eu digo não é porque vocês estão aqui vocês facilitaram demais com a linha de produto de vocês uma linha de arremessos onde eu consiga chegar ao ponto que eu preciso onde o peixe estava comendo na distância onde o peixe estava comendo onde o vento estava a favor que é um produto incrível que me ajudou demais a ter uma gravação brilhante como nós vamos mostrar daqui a pouco pra galera que foi no Tionai então o que acontece é uma importância muito grande não só lançar um produto no mercado pra ser mais um produto no mercado é interessante lançar um produto que dar resultado ao sonho do troféu do pescador que é o peixe então é isso e a cevadeira hoje a gente brinca sobre modinha sobre a pesca de antena sobre as pescas de manhosos mas a cevadeira hoje a pesca praticamente 80% dos pescadores pescam quem sabe pescar em vários estilos sabe que a cevadeira não precisa só usar o EVA você pode usar lá no direto na ração você pode usar ela também com a massa com iscas naturais os próprios torneios é uma cevadeira de resistência muito grande então para torneio precisa por causa das pancadas aquela adrenalina aquela correria de torneio é tudo isso ainda vou complementar mas ela é uma boia que a gente fez pensando em pescar mesmo porque a gente ama pescar o homem chegou e aí o que acontece olha vai que agora vai ter que dar até uma time de milhão é time de peso olha como é que ele fez que a tábua da soft cut que que é isso que que é isso olha aqui o presente que eu ganhei da soft cut aqui ó um tambacuf aqui olha que tábua dá uma viradinha aqui ó chama xiii caiu não caiu não caiu no meu bobo aqui ó vou comer não conversa mais o cara me vem e faz um canapé de coração com pãozinho de goiás desse jeito você tá chique hein e o coraçãozinho ali cravado no catupiry tá bom hein enquanto vocês comerem pode falar continua falando então até perdi agora a concentração que eu tava falando então o que que a gente pensou também não só no arremesso longo mas no cara que fica pescando com o cebadeiro o cara chega lá sete horas no lago da manhã vai embora seis da tarde vai comer e a nossa boia a gente projetou ela pra ter um recolhimento leve pra não ficar cansativo porque as vezes o recolhimento na primeira hora de pesca é tranquilo na segunda hora mas na quarta quinta hora de pesca você já tá com o braço parecendo popaia ali de tanto arrastar aquela boia no lago e a nossa ela vem levinha ela vem bem leve então torna isso eu também reparei pela aerodinâmica como vocês construíram a vazante da boia da própria água a conexão entre a linha né bem físico os caras são físicos que bolaram os caras são fera porque a gente vê o arremesso de uma forma brilhante e o recolhimento também como você disse importante que não pesa dessa forma onde a vazão da água na boia é brilhantemente que faça com que a gente tenha uma pesca saudável não um crossfit da pesca exatamente facilidade exatamente isso agora vamos parar de falar vamos comer vamos mostrar vem cá salvadão vamos mostrar o que que é titã boia vamos mostrar pra vocês dá uma olhada o arremesso de milhões no Tionai na cidade de Guarapirama Guapirama eu preciso decorar ainda Guapirama no Paraná vamos lá porque Gustavão que receptividade incrível uma resenha com uma galera top demais se prepara teve cantoria lá também viu né o pedreiro cantor uma bagunça que só por Deus dá uma olhada lá vamos comer olha o coração vou pegar um também aqui tionai 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto